. Mas Morroso 3 e cai! Bomba! Mais um tempo! No sentido de roubar a bola e de capitalizar estas situações em contra-ataques. O seu defensor direto. Mas Morroso ameaça agora sim de frente para o sexto e cai! Mais uma bomba! Queiroz muito bem com Mas Morroso. Esta não percebi mas... Aqui com este movimento enganar por completo para Nuno Oliveira mas esta reposição de bola é do chip para causar muitos problemas. Tomás Morroso de 3 e cai! Mais uma bomba! Linha final. A perder-se pela linha final no limite dos 24 segundos. O que significa que Portugal fez novamente o... A entrada para o intervalo cerca de 4 minutos e agora o Aliyup. Espetáculo! Que belo momento de basquetebol! Bloqueio defensivo. Vemos aqui o Aliyup espetacular. Grande passe de Tomás Morroso. Um seguido passo, um passo... Partida. Vai chegar agora a Betinho. Que clássico! Claudio Fonseca naje! E a bola anda lá. Uma bola que estava praticamente perdida e de repente ganhou uma nova vida. Tomás Morroso. Trocaram no bloqueio. Barroso com um defensor bastante mais alto à sua frente. Vai tentar tirar partido. Isto é Barbosa muito rápido. Muito bem. Muito bem a bola circular. E cai! Bomba! Eu acho que de facto as faltas são para se dar. E se é necessário dar uma falta, então que se dê. Tomás Morroso depois de andar ali às voltas e cai! Magnífico! Tomás Morroso com um triplo e com a falta. Tomás Morroso a marcar o seu quinto triplo nesta partida. Trovemos aqui o lançamento. Fantástico! Cinco em oito tentativas. Brinco lançamentos de três pontos, portanto. Bola novamente para Tomás. Novamente para Betinho. Meia distância. E cai! Que exibição de Tomás Morroso! Mais dois pontos. Os vão cair. O eficácia não tem estado do nosso lado. Lorrain. Joga sozinho. Grande ressalto do Tomás Morroso. Passo para Betinho. Morroso vai até ao fim. Só falta, não consegue marcar. Mas vai para a linha de lance livre. Já carregados com faltas os jogadores do Luxemburgo e Portugal a capitalizar. Esperar que agora Tomás Morroso consiga da linha de lance livre ser mais eficaz do que os seus dois companheiros que lá foram nas suas últimas viagens. O Miguel Quiroz e o Betinho. Marcaram apenas o segundo. Mas marca ao primeiro. Marca aos portugues. O Betinho Good景. O Tomás famoso, 45º. Ele gosta tanto desta posição. triplo para Portugal, triplo para Tomás. Vamos ganhar hoje aqui em Almada, oferecer a estes adeptos que se colocaram aqui ao Complexo Municipal de Desportos, Cidade de Almada, uma vitória. Tomás, triplo, falta no triplo do Tomás Barroso. Vamos reduzir agora para menos de 10 pontos. Tomás Barroso vai para a linha de lance livre, onde hoje também já falhou dois, tem três em cinco. Portugal, aliás, tem uma porcentagem de apenas 56%. Vamos, Tomás, marcou o primeiro. Onze em 19 para Portugal da linha de lance livre. Tomás Barroso já é o melhor marcador da equipa das esquinas e marcou o segundo. Já estamos abaixo dos dois dígitos, apenas nove pontos de desvantagem. E marca mais um, Tomás, muito bem na altura em que mais... Jairo Delgado Ferreira, aquele português desta equipa do Moxamburgo. Bem, bem, vamos Cláudio, falta. Sobe Cláudio. Quase Cláudio a marcar. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Vamos saltar para a frente. Tomás, é de três. Triplo! Triplo! Tomás! Tomás, és tu, Tomás! Triplo! Triplo! Tomás Barroso! O empate a 68. Minuto e 36 para o final da partida. Muitos bloqueios para libertar Tomás. É para o triplo. Triplo! Tomás, está sozinho. É para o triplo. Triplo! Tomás, Tomás, Tomás! A liderança. Que jogo, que jogo de loucos, que jogo de loucos. Triplo! A escapóla é, exatamente, o desporto mais bonito de todos. Triplo! Oh, Tomás! Eu podia gritar e tu ainda não tinhas lançado porque eu já sabia que a bola ia cair. Triplo do Tomás. 80-78. Vamos, Tomás! 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 Aplausos Aplausos